Música Peguei o seu anuflagro, hein? É, de novo? Tá assistindo a internet, né? Tô Em vez de estar trabalhando Não trabalha mais Não trabalha mais Trabalha só menos agora Ah, que bom, hein? Trabalha menos Mas cadê o seu celular? Ainda não veio Ah, não veio? Daí tem que ficar logando os outros, né? Tá esperando a segunda-feira Que é aniversário dele, Chico Ô, se eu tivesse Eu trouxe um presente pro senhor aí De novo? Outra vez, né? Não, mas não é aniversário? Não Tem que dar presente, né? Aniversário diz que é segunda-feira, né? O senhor não sabe, né? Que tão falando pro senhor Não, ele falou assim Que é pra nós fazer uma vaquinha Que ele vai sair pedindo vaquinha Pra comprar um presente É, agora vai começar a tirar leite Vai que ele ganha o tablet Agora tá essa moda aí De vaquinha, né? É, vaquinha pra comprar presente Ah Não, a minha vaquinha Eu vou dar um presente meu Tá ali embaixo Vamos lá? Vai lá pro senhor buscar Tá ali embaixo? Ele nem olha pra câmera, mãe Ele já olha pro celular É, já Não acredito Não, ele fez aqui Eu vou mostrar pra ele O vídeo que eu gravei dele É Eu não posso olhar pra câmera Porque eu almocei Deitei um pouquinho Vamos lá que eu quero mostrar Um negócio pro senhor Quero ver se o senhor vai gostar ou não Ah, vou gostar A camisa que o senhor fez com ela Cortou a manga mesmo? Ah, acabei com ela É, tá pra cá, tá pra cá A camisa eu gostei dela Eu já vesti ela Aqui, ó Ah Sabe o que que é isso? Alho crioulo Alho crioulo Sabe de quem? Da margarida Da margarida, é isso aí Aí, ó Isso aí eu quero ver o seu plantar Eu quero ver o seu Tirar filho disso aí Isso aí foi um rapaz Pô, que trança que fizeram Tá bem feita? Tá, não Fizeram trança de Eu também às vezes Eu tranço desse jeito De punhadinho Aham Meia dúvida Cabeça Cada... Ou se eu souber Só que eu fiquei pensando Uma coisa assim Isso aí você só vai plantar No ano que vem, né? Acha que vai ser plantado Lá pra... Não sei a época A época ela planta lá Mas o... Não, eu acho De janeiro até março É, não Ela plantou no começo do ano É É Não, porque... Sabe por que eu tô perguntando? Pegar o frio, né? Ele tá fedido pra caramba Fedido? É Porque assim... Falaram que esse alho aí Ele vale por três do outro Um dente desse vale por três do outro Não tá? Não tá cheirando? Ele é bem forte mesmo Então Ele já tá seco Como é que ele tá forte assim? Então Eu não sei por que que ele tá forte Esse cheiro É, ele é bem forte mesmo Não, daí eu fiquei pensando Será que ele tá bom? Ele tá firme Tá bom, tá, ué? É Tá bom sim Então, vamos perguntar Quem conhece Esse alho crioulo Ele fede mesmo assim? Ele cheira mais forte, né? Porque eu não tô sabendo, não É, talvez pelo nome, né? Crioulo Crioulo Mais forte, né? Ô, seu Miguel Você não sabe essa história do alho? Por que que fede tanto assim? Esse alho é antigo, né? É, é alho antigo, é É lá do tempo dos escravos Mas será que Ele tem esse cheiro mais forte mesmo? É, ele é mais forte Não, porque ele é mais forte na comida Mas assim, a trança mesmo A resta, cheira mesmo? Sim, não? Cheira Ah, então tá certo, ó lá A cheira é o alho A cheira, mas esse aqui é forte É mais forte o nosso aí É, é mais forte, sim Ô, 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 seu Silvestre Ele foi corrido bem, madurinho Ele vai nascer bem Ah, eu acredito que sim Porque a Margarida é uma pessoa Que planta desde criança Ela sabe, né? Então tá bom Viu, Chico? A minha mãe com meu pai também Com esse alho é isso Só que ele gostava de passar assim Porco, sabe? Com o morcego não comer Ele era fedido com esse aí mesmo Ah, era fedido mesmo? Era fedido mesmo Apanhava assim na coisa de galinha Com o morcego, sabe? Não pôs, passava muito pro cavalo Era desse alho mesmo Mas passava no bicho mesmo? É, macetava ele assim No pilãozinho e coisa E passava com a monta no porco, sabe? Agora no galinheiro Ele tirava a resta de alho no galinheiro Entendi, tá Aí o bicho não chegava Porque era fedido demais, ó Então, eu fiquei achando Que por causa de algum problema Ter colhido antes Algum coisa, ter pegado Não, não tem nada É fedido mesmo, né? É fedido mesmo Ah, então tá Aí não precisava nem pôr muito Assim, uns dois dentinhos de alho Assim, uma cabecinha Tô mais tranquilo É, era mais grande, né? Rende mais, né? Aí rende mais também Ah, obrigado E eu faz muito tempo Que eu não vejo desse alho Quando eu era criança Eu chegava a ver desse alho Faz meio tempo Então, mas é tudo seu Pode pegar Vamos ver o que que Pode carregar O que que ele vai Se ele vai produzir bem aqui Vamos ver A dona Lazinha ficou com um pouquinho também Ah, ele produz Ué, por que que não vai produzir aqui? Eu acho que vai sim E ele é menorzinho mesmo, né? Ele nunca foi grandão, né? Nunca foi grandão Vamos ver Vamos tirar a prova aí Vamos ver se ele vai nascer Como assim? Você vai enfiar na terra aí? Vou Mas nesse lugar? É A turma vai mexer aí Não vai mexer nada Se mexer vai ter que arrancar o toco aqui Aí a galinha Não tem galinha aqui anda por quê? Não tem galinha É só pra ver se ele vai nascer Ah, eu botava num vaso, seu Silvestre Olha o teste dele, gente Ué, tu falando que o teste é ali Então é ali, né? Ah, mãe, então tem que lembrar Que ali É, ela perde a mania ainda Só fica aqui Três dias ele vai nascer já Ó, seu Silvestre Tem um truque, né? Diz que bota na geladeira Ou no congelador uma noite E aí ele brota mais rápido Bota, adianta mais Então Mas se pegar ela também Chega que põe no copinho descartável Com água Eu não sei Com água? Com água Não perde um grãozinho Aham Esse alho aqui não precisa pôr na geladeira, né? Ah, porque ele é brasileiro daqui, né? Tá certo Pôr na geladeira é o alho que é curido lá Na China Na Argentina Que faz mais frio que aqui, né? Porque lá é outro clima, né? Ah, entendi Então não é esse alho, né? Lá é mais frio que aqui Tá bom Aqui é mais quente Então adianta ele na geladeira O senhor Silvestre O senhor vai vir dar uma mão aqui Pra barrotear o ranchinho amanhã, não? Amanhã? Não Barrotear? Não, não é Barrotear Colocar os barrotes Ah, colocar os barrotes É, mas é só pra fazer uma demonstração pra nós aqui Porque eu vou ficar poucos dias Não vou ficar até o dia do barriado Então é só pra nós conversar Você já vem aqui, será? Vai depender do patrão mandar eu venho Ah é? Quem é? O patrão é aquele lá de cima? Ele é patrão seu? Ele paga? Ontem eu estive aqui o dia inteiro Mexendo aqui, ó Aham Não, ele falou mesmo Por isso que eu tô perguntando Foi filmado aí É, porque se ficar os seis dois Dá uma conversa melhor Porque os seis conhecem, né? Já lidaram com isso antes É, quando não sai besteira Dá uma conversa boa A minha besteira é bom pra animar também E a planta? O senhor Silvestre Você tá começando a plantar já? Ficou a chubarada? Eu já trouxe milho hoje pra plantar Ah é? Semente Então se o senhor for mexendo até esses dias O senhor chama aí Acho que eu vou ficar até domingo aí Se tiver festa Eu fico até a segunda No seu aniversário Tá bom? É Vamos ver se essa vaquinha vai chegar, né? É? É Amor Chegou uma vaca beia aqui Vaca beia não combina Não, mas o que precisa pra ter festa aí? Ah, eu não faço festa de aniversário Não? Não, eu não Eu não me preocupo com isso, não Mas então eu não vou ficar Então você não faz? Festa de aniversário Eu fazer, não Os outros que tem que fazer Se os outros fizer É os outros Mas eu não faço Então vamos fazer Faz muitos anos que eu não faço festa de aniversário Vamos fazer um bolo de mandioca Um bolo de milho aí O ano passado eu fiz aniversário Depois que passou Que eu lembrei Ah é? E ninguém lembrou do senhor? Ninguém falou nada Quem falou nada? Mas ele também não falava, né? Tem que A gente vai ficar velho É bobagem, né? É A gente tá gastando dinheiro Com essas coisas, né? Ficar novo Se eu fizesse aniversário Ficando novo Aí era bom Ah, tá É melhor não lembrar, né? Melhor não lembrar Então tá bom Então tá joia Mas se o senhor for mexer na terra Me dá um toque aí Que eu quero Quero filmar essas cores de terra Eu gosto de saber Do que jeito Que plano Agora eu vou lá em cima Mexer com os percos lá Vou limpar lá os percos Não, agora eu vou filmar Uma mulher que falou Que vai fazer a tal Da cueca virada Já ouviu falar isso aí? Ah, já ouvi Não é pegadinha Mais ou menos Já ouvi Mais ou menos Não é pegadinha Não, eu não tô Não, fala cueca virada É uma comida Que chama cueca virada Mas você já comeu, Chico? Não, eu já ouvi falar que faz Eu não comi, não Então eu já comi Ah, já comeu? Já comi Mas tava limpa ou tava suja? Ah, tá limpa Da limpa ou da suja? Não, tem que tá limpa Tem que tá limpa Mas é até que é gostoso É? Ele é de açúcar É doce, né? É um doce É frito É frito É frito Mas você não vê assim Que tá frito, entendeu? Tá, eu vou filmar isso aí Daqui a pouco É só um doce Sabe aquele Sabe aquele bolinho Bolinho de chuva Com açúcar Sei Parece aquilo Parece aquilo Mas é diferente Tá bom Então legal Ah, pelo menos eu gostei Ah, jóia Se eu estivesse Pode levar isso aí, viu? Se deixar aí Já alguém vai passar a mão Não, passar a mão Não tem problema Então é melhor você pegar Deixa eu ver lá O que o seu Miguel tá fazendo Oi? Da hora que você descer Você leva, né? Vou lá em cima Ah, tá bom Come o Matos também Aí, seu Miguel Vamos filmar, seu Miguel O que é isso aqui? Isso aí é Eu tô pensando que é o café Mas não é Isso aí nós fomos plantar Abacate lá embaixo E tem um coqueiro Que caiu lá Caiu no chão Um coqueiro Aí isso é abacate Que você ganhou no carro? Aí nós tiremos A terra dele Pra ver o que tinha lá dentro Mas não tinha nada É, eu gosto de pegar Aquelas terras que tem dentro do coqueiro, né? Pois é, esse aqui o coqueiro caiu lá Certo, já o que é de que choveu Só tinha um galzinho segurando Pra descar no prumo Sim O coqueiro sempre sai meio no prumo E ele esticou lá, rapaz Eu não tinha visto que a punha dele tava seca Só tinha duas verdes Legal E esse aí é o café da Dona Lazinha? Esse é o café A Dona Lazinha vai tá torrando café É, delícia É, ficou com ciúme pra eu mesmo Torrar Ah, ela torrou pra ajudar aí Então, põe tudo, ué Aí você vai limpar o impedido Eu vou tomar café Não custa, né? Ô, ô, Dona Lazinha O seu café aqui Toda vez que a senhora vai passar um café Mói na hora? Mói na hora Fica diferente? Fica diferente Fica a gosto É Porque se for guardado ele sai o gosto, né? Sai o cheiro, né? Agora, vamos explicar pra turma Esse café é um café que a senhora falou pra mim Que tava jogado ali num depósito Ah, é Dez anos que o rato passou O que sobrava do rato que vocês comiam, né? É Aí o rato comia junto E o rato um pouco nosso E quanto mais velho tá, ele tá melhor, né? Engraçado, né? Isso que a senhora falou Que o café não estraga, né? O café não estraga E eu achava que estragava Não, não estraga Aqui é junto, assim, de um ano pro outro, né? Aham Porque não é todo ano que tem, né? Checo, os cafés Ah, mas dá menos, né? Vez dá menos Tem ano que dá mais Tem que dar menos Então você tem que jantar, né? Legal E vocês estão com o pé de café aqui? Tem o pé de café lá na horta E deu flor agora E vai dar Vai dar Vai dar Mas esse café que tá aí Já é bem mais antigo, né? Nossa, é bem antigo Aquele já é fino Quando vocês moravam no Pau-Pique ainda Ah, quando moravam no Pau-Pique No Pau-Pique No Pau-Pique Faz muito tempo, né? Nossa Então aí agora Nós estamos querendo plantar uns pezinhos de café Ali pro lado de cima Legal, é Vocês estão querendo voltar pro tempo antigo Tá mexendo, fazendo o Pau-Pique Ah, eu tô querendo Eu acho muito bom Adoro Você sabe o que a Alexandrina falou? Que ela vai morar na Cau-Pau-Pique Ah, ela vai morar? Ela falou, é Nossa Eu tô achando que vocês vão passar tempo aqui também, viu? Será? Não é gostoso ficar numa casa Ah, é gostoso Hoje a gente já tá tarde A gente já tava ali Porque a casa A casa de Pau-Pique hoje É bem mais diferente Que a dos outros Antigamente, né? É Porque pra você ver Pra começar Nem móvel Nem água dentro de casa Não tinha Tinha escala na bica, né? Então, não tinha móvel Tinha mais espaço, né? Tinha mais espaço Era cama de tarimba, né? Então pra você ver Tudo diferente Agora, qualquer coisa diferente ali É uma portilheira Daquela de Pau-Paninho, sabe? Sei Igual eu tinha Fazia queixitão Então fazia E a cama? Vai ser de tarimba aqui também? Não E se falar Mostra, é cama de tarimba não, né? Vai de tarimba, Dona Lazinho Por que não? Eu acho que não Qual que é a ruindade da cama de tarimba? Não, mas não tinha muito bom não, Chico Mas aí vai com tábua Em vez de fazer com bambu Vai com tábua Então, mas aí tem que ter colchão de palha Eu vou arrumar palha Ah, ué Mas não tem gente que planta milho aqui? Tá na época de plantar o milho agora, não tá? Ih, mas quem quer dormir Eu vou esperar esse milho nascer Arrancar a palha do milho Vai no paiol Alguém aqui deve ter um paiol Que tá acabando a época do milho E ruma lá A dona Célia Ih, mas aí tem muito Caruxo Aquele pó caroncho Ah, a dona Zalazinha O que é? Só que tem a casa de Pau-Paninho Que vai querer botar tudo moderno E daqui a pouco vai botar azulejo na parede Não, não azulejo não Aí a porta ali vai ser a porta de madeira, né? Vocês vão trocar tudo as portas, né? É, porque a janela já tá só tão arrumadinha, né? Já tá tão arrumadinha, né? A janela, né, Chico? Legal Amanhã nós vamos filmar essa história aí É, então Agora eu vou filmar a tal da cueca virada É, aí você vai gostar Quando eu voltar eu tomo seu café Tá bom, ele vai fazer agora E eu vou lavar minha bolsa Legal Cadê a dona Penha pra nós iremos na cueca? Ô, Penho Aqui Vamos lá filmar a cueca virada? Vamos Tanta joia Filma também pro seu canal, junto? Claro, eu vou filmar Vamos ver se dá certo hoje, né? Do tio Silvestre que não deu Ah, é, sumiu Sumiu, o vídeo do tio Só do tio que sumiu Mas por que que sumiu? Não sei, não sei Esse que entende mais de celular, sabe? Não, mas eu não entendi não Também não entendi o que aconteceu Você tava nervosa ali, assim Pensando em duas coisas ao mesmo tempo É Tá certo Ô, Penha, vamos lá então Então, vamos Como é que é o nome da pessoa? Dona Maria? Maria Cristina Dona Maria Cristina É Vamos filmar qual é a sua virada É sobrinha do meu pai Ela é filha do irmão do meu pai Que nasceu no Paraná, né? Nasceu no Paraná Bora então São mineiro e pranaense Isso aí Tem sangue mineiro que eles falam É, lá em São Paulo tá cheio de mineiro e paranaense É Tem um mineiro que foi pra lá na época do café E eu acho que tava dando muito lá E aí as mineradas que estavam com pouco trabalho E foi pra lá É, então Elas foram porque meu tio era caminhoneiro Ah, então ele já sabia o caminho Já Aí levou o mais velho, o mais velho, o primo, o mais velho meu, né? Pequeno E lá ele teve os outros quatro Legal Deixa eu ver um negócio que eu tô achando engraçado São Miguel na cozinha aqui, ó O senhor ajuda na cozinha também, São Miguel? Eu também, eu tô de... não tô de... 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 como é que fala? De avental De avental, não Não dá não, vestir o dental cor-de-rosa, tô fora Só tem cor-de-rosa São Miguel, não pode falar desse jeito não Não, mas só tem cor-de-rosa Não, tem que falar que eu não é homem Só tem dental cor-de-rosa E eu não vou usar isso, né? Sou muito homem, né? Ele fala que... me dei mal, viu? Você viu? Ele fala que ele é um locutor de bom sucesso Eu vi um... é, ele faz as vozes É, ele faz as vozes Oi? Aí você tira, viu? Não, o cor-de-rosa é dolazinha, dolazinha sai de cor-de-rosa Ai, eu tô Ô, São Miguel, nós estamos no século XXI já, viu? Ah, é? Não pode falar mal das outras opções, viu? Tá bom? A cor-de-rosa é pra todo mundo Ah, é? Nós estamos no... É maior, agora é o meio do rosa É, o tubo rosa O rosa é... não tem nada a ver vestir roupa cor-de-rosa, cor-de-rosa, cor-de-vermelha, azul, preto, branco Como que não tem nada a ver? Não tem nada a ver, é só pra tampar o couro mesmo Ô, Chico, ele... Você não dá pra falar sério com esse homem, não dá pra ver Ô, Chico, ele casou de cacho-vermelho e camisa cor-de-amobra, Chico Tem foto do casamento aí? Não tem, assim, não tinha dinheiro pra pagar Ai, meu Deus Perdeu, Chico, você perdeu Eu perdi, eu já devia ter conhecido o senso aí Pois é, mas não tinha dinheiro mesmo pra comprar, né? Aham Porque se tirasse a foto... Não ia ter festa? Não, aí não comprava a cinta pra segurar a calça Aí você excluía ou a calça caía ou tirava foto Aí escondem o óculos pra caixa, não cair A dona Nazia tá convivendo muito com o seu Miguel, tá ficando engraçadinha agora também Tchau, gente Olha lá Você tinha amarrado uma corda ali, deixado a camisa pro lado de fora e ninguém ia ver nada Aí você tinha a foto até hoje pra lembrar do casamento Ah, pena, né, Chico? Se eu tivesse aí pra aconselhar, ou eu tirava a foto ou eu dava esse conselho É, muda as duas, né, Chico? Muda as duas, eu resolvi esse problema Tchau, gente Tchau Morphe Vamos Vamos filmar a cueca virada, que a cueca virada tá dando pano pra manga Tá, você viu? Vamos lá, meu amor Não deu certo lá, ela não tá voltando Não deu certo lá, não tá voltando 1 Legenda Adriana Zanotto